Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com Certa vez, um grande sábio disse que o homem precisa ser como os pequeninos para ganhar a vida. Entre os motivos da sua explicação, encontramos a limpeza de coração de uma criança. Sua pureza é tal que ela nunca pensa no que vai dizer. E nem precisa. Nunca diz nada que possa causar dano a quem quer que seja. Nunca diz nada que não seja o que brota do mais puro sentimento. Entre os tantos e grandes problemas do ser humano, talvez, este seja básico. O coração carregado de imundícia. Isso porque nada faz que não saia do seu íntimo. O seu coração, ou seja, o conjunto de sentimentos, sensações e raciocínios, é o que projeta tudo o que sai da sua boca. É o que projeta todas as suas ações. É daí que sai toda a maldade humana. Certamente, se o mundo fosse criança, o tempo não passaria maldosamente tão depressa. Se houvesse alguma briguinha, acabaria em abraços logo depois. Se o mundo fosse criança, jamais mataria as crianças. Muito amaria os animais. Não separaria os quintais. Se o mundo fosse criança, a arma seria aquarela. A alma seria muito mais bela. Só flores, cores, postais. Se o mundo fosse criança, pintaria o paraíso sem pincel, calçada ou asfalto. Dominaria o improviso. Teria mais que esperança. Teria certeza de vida. Viveria contente. Se o mundo fosse criança, nem se preocuparia com o futuro. Viveria um dia por vez. Nunca diria. Talvez, saberia que teria futuro. Viveria sorrindo. Limparia do peito a mágoa e daria um jeito na tristeza. Mas que pena. O mundo é adulto. Perdeu toda a pureza ao permitir que seu coração se enchisse de toda sorte de maldade. Mas resta ainda uma esperança. Resgatar as qualidades que só existem na criança. E um coração puro certamente é essencial. Por isso já ensinou o grande mestre que o caminho para a felicidade é resguardar a pureza de coração. Raspar a mágoa do peito. Livrar-se de todo e qualquer ressentimento. Mandar para longe toda ideia altiva que gera o sentimento de superioridade e faz brotar o preconceito. Refletir nas qualidades do semelhante em vez de se irar com suas falhas. Perdoar e nem levar em conta as afrontas de cada dia. Aí então terá a pureza de um coração criança. Aí então verá Deus. Verá Deus na sua vida. Como viu aquele que deixou um modelo para os seus passos. Foi Ele quem prometeu. Felizes os puros de coração. Porque verão a Deus. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Nando Pinheiro. Muita gente já adquiriu o nosso programa Metamorfose em 21 dias. 21 vídeos exclusivos. E não estão aqui no canal que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Quer conhecer o Metamorfose? Basta clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Tem de presente para você também uma hora de motivação para você ouvir onde quiser. E todas as informações sobre como você pode contratar as nossas palestras motivacionais. Onde eu e o Daniel Zaboto estamos fazendo em todo o Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.